Assim que a gente abriu a Cacau, na Aldeota, na José Vilar, foi um momento muito difícil, que eu tinha saído já do escritório e que eu cheguei até a pensar em voltar a divulgar, porque por mais que a gente estivesse com clientes, a conta não estava fechando. Como isso foi? E era meio que desesperador, porque... Porque você já estava com três funcionários, né? Três funcionários, tinha aluguel, tinha todos os custos, energia, impostos. E pagando ainda a obra, né? E pagando a obra. Porque o que a gente tinha conseguido ali juntar... O dinheiro que tu vendeu, a tua participação... Foi tudo. E a participação do escritório, o carro, não deu nem para o começo da obra. Foi mesmo. Que a obra, você imagina, vai gastar X, vai gastar três X. E aí foi meio desesperador esse começo. E também quando a gente fechou a 1. Acho que foi um momento difícil também. É porque, assim, por mais que o começo da Cacau... Eu concordo com o Pedro, acho que o momento profissional, realmente, esses foram os dois. Os dois impactos, né? Porque quando a gente começou a Cacau... Eu e ele, a gente tinha ali um momento... A gente estava no conforto, né? O Pedro tinha um escritório que ia muito bem. Com carga de trabalho bem mais suave. Eu também tinha uma carga de trabalho bem mais suave trabalhando com meu pai. Porque já era uma empresa consolidada de muitos anos. Eu tinha ali a minha função. Recebia muito bem. Meu pai me pagava muito bem. E outra coisa engraçada, né? Que eu tinha essa dúvida. Eu ganho bem porque eu trabalho com meu pai. Eu realmente valho isso. Né? Aquela síndrome de impostor. E hoje, tendo o negócio da gente sabendo que cada tijolinho da Cacau foi construído com o nosso suor. Sabe? Desde o comecinho. Que foi tudo ali. Que não foi dado de presente pra gente. Que nós que fizemos tudo. É muito mais gostoso, né? Ver e saber que a gente lutou por aquilo, né? Essa síndrome de impostor, acho que percebe qualquer empreendedor, mas fica menos. Porque você sabe o tanto que você lutou pra estar ali. Batalhou, né? É. E esse começo realmente foi muito sofrido. Tanto porque a inexperiência... E a gente idealizava muito, né? Idealizava muito. A gente trabalhava muito. Hoje eu vejo o quanto é difícil, né? Você, antes de abrir, você fala, vai ser massa e tudo. Vai ser tudo perfeito. Aí depois vem os perrengues. Todo dia tem um problema que você tem que resolver, né? Sei lá. De coisas bestas como a Enel, papou com poste. Aí você amanhece a loja sem energia. E agora? Eu nunca imaginei que fosse passar por isso. Na advocacia. Uma coisa completamente fora do que a gente... Fora do que você pode fazer. Um funcionário falta. Quando você tem três. Um falta... É um terço da equipe. Trinta por cento. Trinta por cento. Trinta por cento. Trinta por cento. Então, você vai... Vai aparecer nas coisas, né? Um funcionário, por exemplo, você imaginava que ia ser de um jeito e depois... Não é. Como é isso? E esses perrengues você idealiza. Você acha que vai ser tudo perfeito quando você abre um negócio. Pelo menos o nosso primeiro negócio, que foi a cacau, juntos. E não foi bem assim. Tem um bocado de pedra no caminho. É bom quem está assistindo e ouvindo a gente saber que nem sempre ocorre como planejado, né? Na verdade... Quase nunca. A chance de dar certo, você vê depois que a chance de dar certo é bem menor. Não é... E o dar certo é devido muito ao que vocês estão falando aqui, a resiliência. Resiliência. É, isso é importante. Entendeu? Pode baixar a cabeça, né? Resiliência. Resiliência.